O que é o Teatro da Universidade? Onde estarei apresentando a segunda edição do Projeto Momentos Münster com o tema Begignung, em português, Encontro. Daqui a um mês e meio estarei aí em Brasília, tendo a grande alegria de iniciar com o Projeto Momentos e com o primeiro tema, O Fio da Meada. Já estou super ansioso para poder chegar até aí e estar trabalhando com todos vocês e levando ao palco no dia 6 de julho a nossa estreia em Brasília no Teatro Sesc Gama. Muito obrigado às embaixadas da Áustria e da Alemanha por esse grande apoio. Até lá. Tchau.